Olá, amores, tudo bom? Bom, meninas, como vocês podem ver, eu estou trazendo bastante vídeo pra vocês aqui no canal Estilo Rosa e hoje eu resolvi trazer um vídeo, ninguém me pediu esse vídeo, tá, meninas? Eu senti, assim, de mostrar pra vocês, de fazer esse vídeo com muito carinho. Bom, meninas, eu observo que tem muitas pessoas aí que tem canal, às vezes você vai lá e fala, ah, faz um tour pela sua penteadeira ou mostra as suas máscaras capilares ou, ah, mostra o seu cantinho de make ou mostra os seus batons tem pessoas que nem ligam pra esse tipo de comentário simplesmente passa batido ou joga no ar falando assim ah, se tiver 25 likes, 35 likes ou 300 comentários eu venho aqui e trago Bom, meus amores, aqui no canal Estilo Rosa, como vocês podem ver é totalmente diferente eu sempre tenho dado crédito aos comentários às pessoas que me acompanham, que me assistem há tanto tempo então, assim, eu sempre tenho trazido vídeos às vezes uma pessoa me pede e eu venho com todo carinho, faço aquele vídeo tem pessoas que me pedem vídeos assim que nem dá visualização, mas com respeito, com carinho sabe, aquela pessoa que foi lá e pediu às vezes quer ver detalhadamente alguma algo quer que a pessoa faça uma resenha eu trago aqui no meu canal às vezes não é nem um algo assim que eu gostaria de fazer porque, meninas, como vocês podem ver os youtubers aí, as pessoas estão focando em vídeos que estão trazendo escrito, que estão trazendo visualização às vezes, vídeos que eu tenho trazido aqui pro meu canal não tem trazido tanta visualização mas eu tenho feito por respeito, por carinho mesmo de gravar algo diferente pra vocês, né porque aqui o canal Estilo Rosa é diferente mesmo e esse vídeo, faz tempo que eu queria trazer aqui pro meu canal quem me acompanha há muito tempo sabe que eu guardava as minhas máscaras algumas máscaras dentro do guarda-roupa e outras dentro de um baldinho que minha mãe me deu um baldinho, não, um baldão, né bem grandão, rosa e eu guardava algumas máscaras debaixo da pia do banheiro então, meninas, quando eu me mudei pra essa casa aqui as máscaras ficavam no chão um monte de máscara no chão você abria o quarto e tinha aquele monte de máscara e eu queria muito um cantinho pra colocar as minhas máscaras porque na hora de limpar o quarto eu tinha que tirar uma por uma pra limpar, pra passar pano e tudo então, meus amores, eu tô aqui explicando, né fazendo a introdução desse vídeo porque às vezes alguma linda entra e não entende muito bem então, assim, eu encontrei quatro gavetas, tá e resolvi fazer uma estante meninas, é muito no improviso, tá eu não fiz, assim, eu não comprei madeira e tal eu fiz uma estante, pintei bonitinho não, eu peguei quatro gavetas que uma vizinha tava se mudando e tudo e ela jogou quatro gavetas fora, novinha, que era da bebê dela então, eu peguei essas gavetas e fiz uma estante quem me acompanha no Instagram já viu que eu já postei foto dessa estante foi assim, do nada então, eu peguei quatro gavetas, tá e coloquei uma empilhada, uma em cima da outra e segurou, ele ficou legal e eu coloco as minhas máscaras, tudo tem algumas coisinhas, eu vou mostrar aí no vídeo pra vocês então, é isso, meninas eu espero muito que vocês gostem desse vídeo se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa o like e se inscreva no meu canal, meninas porque aqui tem muito mais então, fique com o vídeo, tá um grande beijo no coração de todas e fiquem com Deus beijo e acompanhe o vídeo bom, meninas esta é a minha estante, tá de máscaras capilares bom, meninas vou falar logo pra vocês é muito bom, tá elas ficam aqui, ó é de fácil acesso fácil de limpar só tirar uma por uma, tá não cai essa estante, tá elas estão fixas aqui, ó eu fixei uma fixei a outra aqui embaixo então, assim, não cai ficou realmente uma estantinha então, assim, meus amores aqui eu coloco as minhas máscaras tá aqui na primeira parte da estante eu coloco tem algumas máscaras aqui da Novex Power Canichon de abacate da Scala se vocês quiserem um tour mais detalhe eu vou mostrar pra vocês, tá aí aqui, ó eu deixei esse porta-joia e tem o outro enfeitinho aqui do lado meninas, eu não tirei o puxador, tá eu deixei com puxador aqui na segunda fica mais máscaras como vocês podem ver tá na terceira fica esse porta-joia aqui também, tá e fica mais máscaras então, ficou bem legal, meninas dessa forma aqui, tá fica prático só eu chego aqui no quarto óleo pego a minha máscara então, assim foi algo assim que eu fiz que eu gostei muito é aqui ficou alguns enfeitinhos, tá eu coloquei aqui a minha Hello Kitty adoro Hello Kitty, tá meninas essa coroa ficou o meu abacaxi aqui, né minha luminária e aqui ficou mais máscaras aqui tem um um brinco aqui perdido então, meninas ficou bem legal, ó não cai, tá se você pegar aqui uma máscara ela não tomba ela não é mole ela é bem ó, ela é bem firme e tá assim, meninas olha só isso aqui super legal e aqui, meninas na última prateleira eu coloco aqui os meus bebelô, né minhas coisas fofas eu coloquei alguns esmaltes que eu gosto desses esmaltes eu acho eles bonitos bem fofinhos a embalagem e eu tô colocando aqui pra enfeitar aí tem essas coisinhas aqui tem essa caneca com alguns pincéis, tá tão sujo mas eu vou deixar assim depois eu vou lavá-los tem a minha minha máquina fotográfica ali tem uma foto eu e minha mãe tem a minha hello kit grandona que eu amo meu filho me deu quando ele tinha quatro anos essa hello kit aqui ele me deu de presente aí tem isso aqui que eu ganhei também tem essa bonequinha que tem esse brinco aqui que eu amo esse brinco tem umas pulseiras tem esse movinho aqui de madeira tem esse essa caixinha de chiclete que eu gosto bastante tem essa bolsinha aqui e tem minhas duas latinhas de perfume da Egeo que eu gosto acho muito bonito fica legal assim pra decorar tem a minha cupcake minha bonequinha que eu amo bonequinha tá meus amores então aqui na última fica só os meus mimos meus bibelô então é assim meninas essa aqui tá é a minha estantinha de hidratação muito fofa é isso meninas esse foi o vídeo eu espero muito que vocês tenham gostado tá se vocês gostaram deixa o like deixa lá nos comentários também se vocês gostaram um super beijo no coração de todas tchau meninas tchau